Oliveira de Azemais pretende continuar num caminho de desenvolvimento virado para o futuro. É por isso que Oliveira de Azemais aposta em grandes obras para oferecer à comunidade mais conforto, mais segurança, mais serviços e mais qualidade de vida. É possível ver um território em franco crescimento, onde os edifícios são reabilitados, requalificados e preparados para novos serviços e novas valências para os seus munícipes. Os espaços verdes são também prioridade. São locais onde o bem-estar se vive e sente e se pretende consolidar na vida das pessoas. Prioridade é também a promoção de hábitos de vida saudáveis e ações que colocam a inclusão na prática do dia-a-dia. A recuperação de edifícios identitários ligados à história, ao ensino e à cultura são uma ponte para dar mais valor ao espaço público urbano. Este território vive, investe e trabalha para que todos os espaços de vida. Todos se sintam em casa. O futuro passa por Oliveira de Azemais.